Minhas colegas lá da faculdade, ela falou, abriu uma academia aqui em Foia do Iguaçu, a bioacademia, tá precisando de profissionais. Nossa, na bio, cara. Na bioacademia, assim, na Jorge Sambas ali, logo. Sim, eu lembro de que é. É, vai lá, leva seu currículo. Aí eu fui lá, levei o currículo, me surpreendi. Já levei o currículo, já fui contratado. Só em Rio. Era forquíssimo, né, cara. E aí, só que aí, é o seguinte, a academia não tinha um aluno ainda, tava em fase de, naquela fase pra inaugurar, né. E aí, a academia não tinha metodologia, não tinha uma ficha de treinamento, nada. Era tudo a Deus dará. Porra, se você é profissional, você tem que usar técnica. Que ano que foi isso aí, cara? 2007. 2007, cara. 2007. E aí, tá, tudo bem. Aí o dono da academia, na época, falou pra mim assim, ó, a gente não pode pagar muito, a gente vai começar agora e tal. E pra quem não tinha nada, velho. Entende? Eu falei, não, eu aceito. Não precisa da minha carteira, nada. Era 400 reais por mês, quatro, seis horas por dia, naquela época, né. Como se fosse hoje 800 reais, né, 900 reais. Eu aceitei, mas que não tinha nada, já era alguma coisa. Você tava morando com a tua prima nessa época? Nessa época, é, morando com a tua prima. Morando com a minha prima. Aí, comecei a faculdade e trabalhar ao mesmo tempo, nessa academia. Aí, nisso, eu, graças a Deus, eu tenho orgulho de falar isso aí, eu montei toda a parte, mesmo sem ter essa... Eu tinha noção técnica, mas a parte estrutural, da parte design, essas coisas, não era comigo, né. Mas eu tive o prazer de participar dessa fase da academia, da metodologia da academia e tal. E, nisso, os alunos começaram a entrar na academia, matrícula. Passou um mês, dois meses, a academia tinha 41, de repente passou por 400, 800, aí começou a bombar. Sim, cara, essa academia era fortíssima, cara. E aí, de repente, o pessoal falava assim, não, não quero conhecer a academia, quem é o baiano, hein? Olha, já. Quem é o baiano? Já virou referência. O baiano é o baiano, não é o baiano, não é o baiano, né. Aí, pessoal me chamava de Bahia, como professor de educação física. Aí, não, eu quero você particular, não quero que você me dê, eu quero particular. Eu falei, não, veja bem, porque o meu objetivo era fazer nome para o maior número de alunos, né. Fazer a academia crescer e tal. Academia crescer e... Academia crescendo, eu crescendo junto com a academia. Academia, meu objetivo nunca foi individual, né. Porque eu pensava assim, pô, se a academia crescer, eu vou crescer junto com a academia. Mas foi só no pensamento. Por quê, cara? Porque tem aquele ditado que fala assim, Deus escreve certo, linhas tortas, né. Nem sempre aquilo que reluz é ouro. Com certeza. Né. Isso eu fui aprendendo na minha vida mesmo, cara, na prática. E aí, no primeiro mês, eu não recebi meu salário. No segundo mês, eu recebi metade do primeiro salário. Aí, quando chegou, isso foi em setembro, né, outubro, novembro. Dezembro, eu cheguei para o dono da academia e falei. Eu falei, ó, eu fiz um acordo com você, né. Eu preciso honrar minhas contas também. Assim como eu honrei meu compromisso, meus horários, fui pontual, assíduo. Nunca faltei com você, mas você está funcionando comigo, eu estou precisando. Aí, quando ele falou para mim assim, veja bem, eu entendo do teu lado. Mas o que você acha mais importante? Eu pagar você, ou a luz, ou a lugar atrasado, ou a conta de água da academia. Aí, respirei fundo, eu sempre fui uma pessoa assim, humilde, né. Eu falei, não, tá bom, eu entendo do teu lado também. Mas, dessa forma, para mim, também não dá. É, porque, além disso, a gente tem que pensar que você estava com a tua família lá, né, cara. É um detalhe muito importante. Que me ajudava. Ah, é? Eu não estava 100% necessitado. Minha prima me deu abrigo, me deu alimentação. Olha que massa. Isso foi o que me salvou. Porque, digamos, hoje 900 reais, dá para você pagar o quê? Normalmente o aluguel. Não, não paga nada, velho. 900 conto, você não mora em lugar nenhum. Aí, veja bem, aí, eu estava já, através da faculdade, estava de comunicação também, né. A pessoa que é comunicativa, né, é a vantagem disso aí. Uma outra colega minha me ofereceu um estágio no fórum, para trabalhar 4 horas, para ganhar 500 reais. Ou seja, 6 na academia eu ganhava 400. É isso que eu ia falar, já pelo cálculo já era lucro, né. Aí eu sentei, fui para o fórum trabalhar, final do ano no fórum. E falei para o nome da academia, eu falei, olha, cara, não tenho do teu lado. Porque eu sempre tive, assim, a gente sempre tem que colocar no lugar do outro, mas também a gente não pode se prejudicar sempre em pró só a outra pessoa. Certo. E aí, falei assim, ó, vou ficar até final do mês, em 3 dezembro, virando o ano ainda, não estou mais com você. Isso foi meado de 10 de dezembro, 12 de dezembro. Eu não sei se ele, porque ele sabia a minha história, né. Eu não sei se ele levou fé nisso aí, porque, pô, cara, não tem nada aqui, não vai querer sair e tal. Não, beleza, você que sabe. Meio que desdenhou, aproveitou da situação que você estava vivendo. Pois é. Querendo aproveitar, na real. Aí virou o ano. Eu cumpri com o que eu falei com ele. E aí fiquei só no fórum. Quando foi meado de 8 de janeiro, 12 de janeiro, que o pessoal começa a voltar de viagem, da praia. Aí cadê o Bahia? Não sei o que, saiu. Mariano, Rafa, eu te juro, cara. Choveu mensagem. Aquela época era BlackBerry. Ah, sim, era o mensagem BlackBerry. Chovia mensagem. Mensagem. Não, não, um particular que não sei o que e tal. Aí comecei a pegar uns alunos em particular. Eu estagiava tarde no fórum, pegava de manhã e à noite. Encheu tanto de aluno, né, pra minha surpresa, assim, que um chamava o outro, não, o cara é bom. E não era barato, não, pra personal barato, não. Não, eu sempre, eu sempre, na época, eu cobrava acima da média, né. E aí começou a surgir clientes querendo horário que eu trabalhava no fórum. Que eu trabalhava no fórum. Aí falei, fiquei na dúvida, falei, pô, e aí? Aí conversei com minha mãe. Minha mãe é a melhor conselheira, cara. Eu falei, mãe, o que é que eu faço de minha vida? Eu fico só de personal, peço pra sair do fórum, ou continuo com o personal e no fórum, né, fazendo minha faculdade? Ela falou, filho, siga teu coração. Todos os caminhos estão abertos, né, é sinal que você é um profissional. Que a galera tá reconhecendo, né, tal. E vai de você, seja feliz, né. Pensei, pensei, eu falei, olha, entreguei a Deus, né. Se tiver que ser, vai ser. E larguei o fórum. Aí comecei a pegar só o personal. Irmão, eu trabalhava das seis da manhã, cinco da manhã, até meia-noite. Saiu um cliente, entrava outro, saiu um cliente, entrava outro. Às vezes o cliente, meio-dia, na época, a Nancy já foi minha cliente. Olha aí, que legal. Meio-dia, na academia. Ela, professor, vai almoçar, professor. Nancy, você me espera? Tá, quinze minutinhos. Eu ia rapidinho voltar pra dar aula pra ela, né. Aí dava o horário da faculdade à noite. Eu vou aqui rapidinho, vou fazer um cardio aqui, vou pegar a presença e já volto. Porque, infelizmente, minha faculdade de Direito não foi igual à Educação Física. Educação Física eu me dediquei de corpo e alma, cara. Aqui, além de tudo, aqui você também tinha o lance da sobrevivência, né, cara? Exatamente. E aí, pegava a presença, voltava pra academia de novo pra dar minhas aulas. E nisso, você vê como, cara, as coisas vão se encaixando, né. Tem uma cliente minha mesmo, naquela época, a Dolores, e isso, veja bem, tá comigo até hoje, 14 anos. Uma pessoa chegou na academia, assim, de forma humilde, simples, sem estar muito arrumado. Queria um personal. Ninguém deu valor pra ela, ninguém nem olhou, né. Eu tava com um árabe na hora, dando aula pra ele. Eu falei, fulano, você me dá só cinco minutinhos, só pra eu falar com aquela senhora ali, ver o que ela quer e tal. Atender a senhora. Aí, fulano, não, eu queria um personal e tal. Eu falei, ó, eu sou personal trainer aqui na academia. O único horário que eu tinha livre. Mas eu só tenho segunda, quarta e sexta, das cinco e meia às seis e meia. Ela é perfeita tudo o que eu quero. Caralho! Encaixou certinho essa cliente, cara. Tá comigo até hoje. Até hoje. Eu só parei de dar aula pra ela em duas oportunidades. Então você tá, além do outro trabalho na polícia, você continua fazendo o lance de personal trainer? Sempre, nunca larguei. Nunca larguei. Até porque, assim, eu junto o útil e o agradável. Ambos me dão satisfação. Com certeza. Mas como a gente vive em um mundo capitalista, a gente precisa também, né, dar um conforto pra nossa família. E nossos familiares também, né. Nossa família não se resume só em mulher e filhos. Nós temos mães, nós temos pais, na verdade. Temos tios, primos. Que de alguma forma, sempre precisa de você. Com certeza. Não que você tenha a obrigação de ajudar, mas se você tem sobrando, eu acho que é a obrigação do ser humano ajudar o próximo. Então, comecei a receber convite no Paraguai, lá no Caltre. Eu falei, pô, eu não vou naquele país, pô, sair daqui pro Brasil, pra lá no Paraguai e dar aula, sabe, é muito longe. Não compensa pra mim. Aí, uma amiga minha, tipo, vai lá, conversa com ela, é uma pessoa super humilde, uma pessoa muito gente boa. Se você não puder, pelo menos dá uma atenção pra ela, você poderia pegar pra pessoa e filar. Aí, conversamos, tal, mesmo assunto da Dolores. O nome dela se chama Natália, né. Eu falei, ó, Natália, eu só tenho um horário hoje livre das, se não me engano, naquela época era 10h30 para 11h30, aí 12h30, porque a Nancy teve que sair por conta da política naquela época, tá. E tava muito tarefada, não podia treinar. Foi o único horário que eu tinha livre, que era do meu almoço. Sim. Aí, pra mim, não tem problema, tá ótimo o horário. Legal. Né. Eu falei, ó, mas eu tenho um probleminha. Eu tenho que me deslocar do Brasil pra cá, eu pego mais ou menos um, dois alunos. Ah, mas eu também não tem problema. Mas é o valor. Não tem problema. Ela já foi tão bem indicada, que, porque quem contrata personal trainer, 90% dos casos, das vezes, são pessoas que têm um poder aquisitivo alto. Sim, com certeza. Né. Ainda mais, assim, não vou me enaltecer também. Mas eu tenho toda uma bagagem. Você já tinha um know-how legal, né? Exatamente. Tinha um know-how bacana. Porque, assim, uma área de profissional liberal, é normal você ter uma grande rotatividade. Sim. E no meu caso foi o contrário. Eu tinha uma grande fidelidade. Tanto que tinha alunos que viajavam, ficavam 15 dias em Dubai, em Inglaterra, 20 dias, pagavam um mês igual pra não perder o horário dele. Olha só. Graças a Deus, eu sempre tive esse reconhecimento. E como que foi, já depois dessa fase, que você já estava, digamos que, estabilizado, já como personal trainer, não sei se financeiramente ou tudo mais, mas como que foi essa transição, assim, de você pensar durante esse período de personal trainer e falar, cara, vou fazer esse concurso. Como que foi essa transição? Era aí que eu ia entrar, depois da Natália. Sim. É que eu me empolgo no meu passado, aí começa a entrar no meu passado. Aí comecei a dar lá pra Natália, né? E começamos no Paraguai, mesmo distante do Paraguai, a dificuldade, tanto pra chegar até lá, que é muito perigoso o trânsito, ir de moto, frio, calor, chuva. O pessoal só vê, assim, o resultado, mas não vê o que você passa pra chegar até lá. Com certeza. E aí, abri o concurso da Polícia Federal, pela segunda vez. Eu esqueci de falar a primeira vez que eu tinha feito, em 2009, se não me engano, foi 2008, depois teve um outro. Eu fiz duas vezes, mas sempre persisti. Porque o segredo da vida é você sempre persistir, nunca desistir. Porque a vida é cheia de obstáculos. Legal, cara. Pra umas pessoas pode até parecer ser mais fácil, algumas situações, alguns momentos. Tudo é relativo. Depende de que lado você tá. Sua preparação, tua bagagem. Mas, enfim. Aí eu comecei a estudar. Às vezes eu tinha, das 12h30, que era a hora que eu chegava em casa, meia-noite e meia. Tomava um banho, comia alguma coisa. Da meia-noite e meia até 2h30 da manhã, 3h30 pra estudar. Pra acordar 5h de novo, 4h de novo pra dar aula. A meia-noite e meia-noite, uma hora por dia. Tomava, às vezes, café preto, energético, pra aguentar. Aguentar o baque. E nisso eu já tinha saído da cara de minha prima, tá? Comecei a morar sozinho. Ah, já tava se virando, né? Porque eu adquiri minha independência. Com certeza. Mais justo estar dando essa dispensa pra minha prima. Com certeza. Mas o vínculo continuou mesmo, né? Eu ia na casa dela, sei que eu tinha tempo livre, enfim. E aí fiz o concurso da Federal. Eu falei, passei. Todo mundo não passou, porque o corte do outro concurso, eu não lembro quanto é que foi naquela época. Eu tinha feito assim, digamos, uma pontuação bem acima. E o corte foi dois pontos a mais do que eu tinha feito naquela época. Eu falei, fiquei muito frustrado, triste. Pela segunda vez. Aí tava aberto o concurso da Polícia Civil. Eu falei, ah, foda-se meu primo. Não vou mais acontecer dele, né? Vou fazer esse concurso, porque às vezes é ruim pra ele, mas pra mim pode ser bom. Eu tava ganhando minha autonomia, porque minha mãe sempre me deu tudo, sabe? Apesar de eu ser filho, não só por ser filho único, mas além da educação, ela me deu todo o conforto. E às vezes é um erro de um pai. Acho que a gente tem que criar o filho pra o mundo. Sim, com certeza. Eu sofri muito aqui, cara. Sofri muito. Por ser nordestino, por ser descendente de negro, né? Tenho muito orgulho disso. Nunca neguei minha origem, nunca neguei meu povo, amo meu povo. Porque afinal nós somos seres humanos. Com certeza. A competência de um negro, de um branco, de um japonês, um árabe, é a mesma. Basta você buscar aquilo ali. Com certeza. Com certeza. E aí, fui fazer o concurso da Polícia Civil. Pô, mas como é que você estuda em uma hora, uma hora e meia por dia? Meu irmão, não adianta você estudar 12 horas por dia e aquelas horas não serem produtivas. Você estuda até o momento que você tá assimilando as coisas. É. Meia hora é a vez mais produtiva do que você ficar 10 horas no livro lá, lendo, passando folha. E pensando em outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que você quer. Não sei se foi sorte, se era uma coisa predestinada. O pouco tempo que eu tinha pra estudar, o que ficou assimilado na minha mente, foi o que caiu na Polícia Civil. Eu nunca tirei 10 em português em minha vida. Nunca fui mau aluno, tá? Mas também nunca fui o top. Eu sempre fui pro meio e pra cima. Minha mãe sempre me cobrou isso aí. Um dia que eu tirei um 9 uma vez, ela me deu uma surra que eu nunca esqueci. A nota mínima era 9. Eu tinha que criar 9 no mínimo. E 9 já no limite. Tem o olho 1. Já com o olho assim pra mim, né? Mas tudo bem. Pra você ter uma noção, quando eu estudava História e Geografia, ela não perguntava... Não. O que é que tá escrito aqui? Eu tinha que decorar a página inteira. Era decorativo o negócio. Ela me ensinou a ter esse tipo de conhecimento. Não. Vírgula. Vírgula. Ponto. Decorava a página inteira. Tanto que na minha formatura, quando eu tinha 6 anos, eu tinha uns 6 anos de idade, Magno. Eu comecei a ler, dobrei o papel, ela se emociona até onde ela fala disso aí. Olha que legal. Botei no bolso e falava tudo, ela tava no papel. Que legal, cara. Que legal. E aí, não sei o que aconteceu, cara. Tirei, gabaritei português. Olha aí. Aí de repente, informática, assinológica, eu fui meia boca. Aí a parte de direito, muito embora eu tenha o curso de direito, não tenha o curso não, tá cursando o curso de direito, eu não fui tão bem, mas fui acima da média ali. Acho que de 25 questões de direito, eu tinha feito acho que 18, 19. Fiquei assim, né? Eu falei, ó, aprovado, como é que chama? Classificado, não. Aprovado, não. Classificado, aprovado. Um de dois. Classificado, doutor. Não sei se você é aprovado. E aí, de repente, veio a notícia boa, né? Eu fui aprovado no curso. Isso é legal, cara. Na Polícia Civil. Aí eu comuniquei meus alunos, né? Isso foi em 2009. Aí eu fui chamado em 2011, dois anos depois. Aí fui pra Curitiba, na Polícia Civil. É assim que funciona. O meu concurso foi assim. Eu fui chamado, passei por todas aquelas etapas, né? Tanta parte da prova teórica, aí tem a psicológica, a numérica, a física e tal. Aí quando você vai tomar posse de exercício, entrar em exercício, geralmente tem que ter escola de polícia. Mas na Polícia Civil aqui do Paraná, pelo fato do efetivo estar muito reduzido, eu tomei posse em três exercícios. Não me deram arma nenhuma, mas me deram carteira de polícia. Eu já era polícia ali. Sério, cara? Fala assim, você vai trabalhar na parte administrativa, a parte interna, plantão. Em regime de 24 por 72. E isso foi no dia 19 de outubro de 2011. Meu aniversário é 24 de outubro. No dia 24 de outubro de 2011, foi o primeiro dia de trabalho. De seu aniversário. É uma coisa que eu acho na rádio predestinada. Cara, é, eu acho, mas assim, é... einer. E é uma coisa que eu acho, você...